Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fulha aparecer, resultado você sabe Arminok é sagrado nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não pude trairagem Se a guerra aparecer, os guerreiros estão treinados A palavra desistir não cabe no vocabulário O suor é derramado porque os treinos são pesados O respeito é de lei, pra quem nasce com o reinado Só luto no tatame ou a filosofia Se quer ser um vencedor tem que treinar todo dia É que piores é o berço desses lutadores Só está representando, já são vencedores Acreditar e confiar, tendo fé em Deus Nunca desistir do que ele lhe deu Se perder dessa perda, tire uma lição No Jiu Jitsu isso não para Sempre está em evolução no coração de quem ama De quem luta pela paz De quem saiu do sofrimento Dizendo nunca mais É o Dertyog no mic representando a arte Só mais um Jiu Jiteiro, pronto pros combate Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe Arminlock é sagrado nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não curte e trairás Não subestime o guerreiro quando se está em combate Se a fúria aparecer, resultado você sabe Arminlock é sagrado nessa arte que é suave Lutador de Jiu Jitsu, não curte e trairás O sentimento é verdadeiro pela arte suave Essa rima é um fato dessa realidade A moral, o respeito, os princípios ensinados Nunca vão ser esquecidos por um grande soldado A união fortalece a presença da família Quem conhece não esquece essa arte Que nos guia, né? Na rua que se briga, isso é vacilo Os verdadeiros jiu jiteiros Nunca fizeram isso, ponha na sua cabeça Jiu Jitsu é união, é paz de espírito Amor no coração, é energia positiva Nos grandes movimentos Isso tudo é ensinado no sagrado treinamento Olhar atento nas palavras que são ditas no treino Disposição nunca falta, motiva o parceiro A vida é um campeonato, uma luta por dia Sou mais um guerreiro, representando a família Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado nessa arte Que é suave, lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairás Não subestime o guerreiro Quando se está em combate Se a fúria aparecer Resultado você sabe Arminó que é sagrado nessa arte Quer suave, lutador de Jiu Jitsu Não curte e trairás Não curte e trairás Não curte e trairás O que o conheço é sagrado eu Não curte e trairás Não curte e trairás O que o conheço é sagrado E trairás Não curte e trairás Então eu vou ver O que o conheço é sagrado E trairás Eu sei que é que é sagrado Quando você está em combate Tchau, tchau.